Olá pessoal, então estamos aqui para um vídeo de Bomber Friends, portanto vamos aqui fazer um Team Battle. Curtir aqui o molho. Vamos ver se aparece aqui pessoal para jogar, olha aí está, sou eu outra vez? Não. Ok, portanto as cenas, jogar contra o Zone, Player e Buy Odin e qualquer coisa já. Beyond Dino, 68. Este efeito estúpido, não sei o que é que faz, mas o que é que não faz, acho que a bomba demora uma eternidade a explodir. Ok. E pronto, tenho estas coitinhas boas. Ok. Isto tudo. Ok. Tenho o Zone como fantasma. Bem, tenho que passar por ele. Ops. Bem. Ok, já acabou o efeito. Tenho aqui as coisas boas que ele deixou para mim. Então. Ok. Ok. Isto é muito fácil. Awesome. Pois não sei o que é que isso quer dizer. Mas foi bonito, foi bonito, foi bonito. Ora, bora lá então ver o que é que eu consigo fazer daqui. Vamos abrir aqui o mapa. Fui a tempo. Acho que fui. Aquele já foi. Eu vou abrir isto. Só me falta matar aquele. E aquele por acaso apanhou uma coisa fixe para eu o matar. E eu gostei de ser um dinamite. É. Foi giro. Estava o efeito lá. Então a bomba passou para o outro lado. Bem bom. Muito bem. Muito bem. Ora, portanto. O Bayon Dino já vazou. Portanto, vamos aqui ver. Jogar contra o zone. Dois contra o zone. That's not fair. Pau, pau, pau. Abrir caminho. Bora lá. Ok. Ok, 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 ok. Ok, tem que ficar aqui. Ui, quase que fostes. E aí, torrou. Pronto, pá. Foi bom. Foi. Love for you all. Ora, portanto. Bora lá mais um. Se aparece aqui algum adversário. Fixe. Não é o caso. Não é o caso. Ora, portanto. Vamos atacar aqui. O killer versus one. Killer x1. Será que o killer x1. Ui. Não sabe o que está a fazer. Vou abrir aqui o caminho para o fire. Espero bem que ele não. Não. Ok, portanto. Já fostes. Killer x1. Não vou me embarar daqui. Não vai ele ter o dinamite. Always be careful. O killer x1. É um fantasminha. Brincadão. Tu 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 tu. Ok. Está ganho. Está ganho. E portanto. Vou dizer aqui aos gajos. Give me a break. E o killer x1 está outra vez contra mim. O cara do x1 está obstáculo. Por que é que tu estáires contra mim aqui o killer x1? E vais abrir caminho. Esteja jogado a curioso. E. Já fostes. Da mesma forma. Estar a apanhar bombas quando se tem o coisa para cagar bombas não é melhor coisa. Save by the Bell. P衣fei agora. Acho que foi para explodir rápido. Prontos Estavas quietinho, não era? Então, agora deu Estava quietinho a ver se passava a coisa Sorry Ora, portanto, bora lá Curtirem O X1 é da minha agora Amazing Vou dirigir a este caminho Porque aquele gajo vai apanhar a bomba Ou será que vou eu? Foi ele É o que dá Quando tudo se quer Tudo se perde Oh, yeah What a great shot Good game Clean price E pronto, pessoal Mais um The last one Ai, quem é que olha na rifa? Bora lá, bora lá, bora lá Hello Ora, portanto, vamos jogar aqui control E cá, 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 cá E o ali Arm D Ok, pronto Vamos abrir aqui para baixo já E para cima E fica, vai dar lento Ai, para onde é que é que é que mandaram a bomba? Ai, anda, 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 anda Well bom, parceiro Boas Bom Não, o ali Não gostou Ah, portanto Vamos jogar contra o Fire Quer dizer que afinal Vai ganhar Eu ou I Capa, cá, 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 cá Conta comigo, parceiro Eu vou despachar o jogo O máximo que eu puder O máximo que eu puder Já foi That was a done deal Awesome Flawless Agora, portanto Já vê se este desiste Ou se Ih, agora saiu contra os dois Bora lá Tem que abrir nos dois caminhos Ele não está a querer abrir por Ok Ok Eu vou dar conta disto Ok Ok, um já foi Um já foi Muito bem E tem um fantasma É Se é que não estava com nada Ah, pois é Não sei o que é que se passou Mas Good game E pronto, pessoal Acabei em beleza Vou jogar contra um adversário Mais Mais forte Ah Por acaso o Fire E o Alisa A mesma coisa Só mudam o chapéu E um tem os dentes E o outro tem um cigarro Mas pronto Muito fixe Ah Pronto, pessoal Obrigado por verem Bom jogo Ah Este, pelo menos Ah É isso Tchau, pessoal Fui Tchau Tchau